Música Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá Materiais Elétricos e Serviços Temos também materiais para construção e materiais de limpeza Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Josilma Salviano e na nossa série de hoje Florais de Bá vamos falar sobre dominado. Você se sente uma pessoa dominada por outras pessoas? Vamos ver os florais que servem para você se libertar. Antes disso, dá um like se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal quem não se inscreveu ainda, ative o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Gente, a pessoa dominada, elas deixam as pessoas a dominarem por querer ser boazinha, para não querer magoar as pessoas. Então, ela baixa a cabeça, então tudo o que as pessoas falam, quando dizem amém, 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 assim seja. Ou por ser boazinha demais, ou por não acreditar em si mesma. Então, eu não acredito em mim, então prefiro que as pessoas, ou melhor, eu vivo à mercê das pessoas. As pessoas fazem o que querem de mim, ditam o que eu tenho que fazer e a minha vida é regrada por elas. Então, é uma pessoa anulada, sem perspectiva de vida, sem sonhos, mesmo que tenham, estão todos ali embutidos e frustrados dentro dela. Então, estes florais é justamente para ajudar você nisso. Os florais para dominada são Então, gente, para despertar dentro de você o filho de Deus especial que você é, que não precisa ser dominado por ninguém, não precisa abaixar ou curvar a cabeça diante de ninguém. Você precisa melhorar a si mesmo. Não adianta você querer conhecer o mundo. Foi isso que Jesus falou, né? Você ganha o mundo e perde a sua alma. Você pode conhecer, ter conhecimento de várias coisas, do mundo, sobre vários temas, várias coisas, mas se você não conhece a si mesmo, você está realmente perdido. Você realmente será dominado por tudo, por qualquer situação. Mesmo que debata com outras pessoas e seja maravilhosamente bem sucedido em tudo que fala. Mas quando as pessoas tocarem você, falarem algo que te penetre a alma, você vai ver que elas te conhecem mais do que a você mesmo. E aí você vai se sentir perdido. Então, diga sempre, eu sou filho de Deus e nada me diminui. Nada me domina. Porque se todo poder vem de Deus e você é inteiro de tudo, então quem pode te dominar? Mas você precisa saber por que você está deixando as pessoas te dominarem. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas qualidades? Onde você é forte? E aí você investe em mim. Fazendo meditação, você silencia a mente. Fazendo oração, você agradece, você perdoa, você abençoa muitas pessoas. Mas parar e analisar você mesmo é estudar-se. É entender por que certas coisas te acontecem. É entender por que você deixa ser dominado. Por que você está sempre frustrado? Por que você não consegue as coisas? Por que fica à mercê dos outros? Então, é diferente. Mas à medida que você medita, que você ora e que você se analisa, você cresce como ser humano, como pessoa realmente. E melhor como filho de Deus. Então, faça isso. Estude-se. Veja por que está sendo dominado. E não abaixe mais a cabeça para ninguém. Não é que você vai se revelar contra todo mundo e, ah, de agora em diante, eu que mando aqui. Não. A sabedoria está. A gente em... Em cada lugar se comportar de acordo com o local. Se eu sou patroa ali, eu serei patroa. Se eu sou chefe aqui, eu serei chefe aqui. Se eu sou empregado aqui, eu tenho que me comportar assim. Se eu sou esposa ou marido, eu tenho que me adequar a cada papel conforme as minhas circunstâncias. Eu tenho que ser um ator, na verdade, no palco da vida. Mas o que eu não posso é ser escravo, dominado, sem as minhas vontades, sem os meus sonhos em minhas mãos. Está sempre à mercê das outras pessoas. Eu preciso pegar as rédeas do meu destino e dizer, aqui é que eu mando. E é aqui que eu vou atuar com toda firmeza. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.